E aí galera, aqui quem fala é o AniPlayer E eu vou começar logo com um jogo chamado Stand Off E vamos logo Vamos lá, eu vou começar aqui Logar, jogar Aí tem essas opções aqui Que é Sniper Duel, que é duelo de sniper Arms Race Que cada vez que você vai matando o cara Matando mais, vai evoluir na arma Captura de Flag Você tem que Pegar a bandeira do time adversário E trazer pro seu time, aí ganha ponto Vai ganhando E tem a Demash que você tem que Começar com seu time depois Com as suas armas, né Posso escolher minhas armas aqui Não Já Ai, ai, meu Deus Vamos comer isso Cadê? De novo Essa é a arma Essa é a arma De novo Sou ruim, né Sniper Bom, bom, bom Bom, bom Tá aqui, hein? Peraí, gente, eu já volto. Pois é, já voltei aqui. Agora eu começo aqui logo. Desarro. Não, não vou morrer. Peraí, não, não para. Aí o jogo que eu tô jogando é stand off. Não vou morrer. Peraí, que susto. Peraí. 3 1 1 Bora, bora, bora. Já ficam pra ver. Um pouquinho aqui. 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 E aí, vamos lá. Sabia. Foi isso. E aí. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E TCHAU!